Música Boa tarde Grupo 5, tudo bem com vocês? Voltei para contar uma história bem bacana Mas antes da história começar Que tal cantarmos uma música? O coração do menino e da menina Da nossa escola é diferente O coração do menino e da menina Da nossa escola é diferente Não é triste, nem zangado Aborrecido, nem assustado Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente O coração do menino e da menina Da nossa escola é diferente O coração do menino e da menina Da nossa escola é diferente Não é triste, nem zangado Aborrecido, nem assustado Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente Já que o coração do menino e da menina Da nossa escola é feliz e sorridente Vamos ouvir a história agora! O caracol Era uma vez um caracol que vivia muito triste Reclamava sempre que carregava sua casa Ele queria mesmo era ser como a abelha para pousar de flor em flor Também queria cantar como um lindo passarinho O caracol estava cansado de ficar imitando os outros animais Não comia, não bebia, não brincava Estava ficando sem forças e bem magrinho Foi então que os animais da floresta pediram ajuda ao sábio senhor sapo O senhor sapo conversou com o caracol e disse Por que você está tão triste? E ele respondeu Eu quero voar como a abelha E cantar como o passarinho Mas eu não consigo O senhor sapo explicou Deus criou cada um do seu jeito E nós precisamos ser agradecidos por isso E continuou Você que é muito feliz Já tem a sua própria casinha O caracol Viu que o senhor sapo tinha razão E saiu muito feliz Cantando pela floresta A história O caracol É uma adaptação Da história Karaokê O caracol De Jerusa Rodrigues Pinto Espero Que todos tenham gostado Da história de hoje Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau